Grande, começando ali pela capital, amanhece com 18 graus, a tarde e a noite tem previsão de pancadas de chuva, acompanhadas de raios e rajadas de vento, a máxima fica em 30 graus. Em Ponta Porã já amanhece chovendo nesta quarta-feira e vai assim até a noite, mínima de 15, máxima de 26. Em Dourados também chove o dia todo, máxima de 28 graus. Corumbá terá um dia de temperaturas amenas, com chuva, 16 de mínima e 28 de máxima por lá. E Coxim também pode ter pancadas à tarde e à noite, com máxima de 32 graus. Em Campo Grande começou hoje, vai até sábado, um atendimento para quem está com o nome...